Olá amigos, estou de volta para mais um vídeo e hoje vou falar-vos de uma fórmula milagrosa que ajudou Jorge Bandeira a ultrapassar a pressão. Falo-vos de um. Já se sentiu em pressão há uma vez? Da certeza que sim. Tenho a certeza absoluta que sim, porque todos nós já passamos por fases menos boas e fases depressivas, tal como Jorge Bandeira, autor deste livro, um livro de poesia que ele escreveu e que o ajudou a ultrapassar a depressão. É para verem que realmente um livro tem muita força. E eu hoje trago-vos este livro, este livro de Jorge Bandeira, porque a temática é importante. Falo-vos de depressão, mas uma depressão que chega a ser daquelas que nos leva a pensar de suicídio. E falo-vos do livro de Jorge Bandeira. Este livro que tem um título fortíssimo. Suicídio é um caminho, não a solução. De facto, o suicídio não é a solução para a depressão. Mas um livro pode ser a solução. E foi para Jorge Bandeira. Porque Jorge Bandeira, o que é que ele fez? Ele escreveu o livro. E ao escrever este livro, ele conseguiu ultrapassar, ele conseguiu limpar a sua mente, ele conseguiu ultrapassar aquela ansiedade e aquela força que ele tinha para o mal, para tudo o que era negativo. E ele começou a escrever. E ele escreveu, ele escreveu o livro em capítulos. Eu vou-vos ler o primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo é tão importante. E diz-nos como é que nós podemos realmente muitas das vezes sair da depressão. Capítulo 1. Poemas onde eu ganhei força, onde exprime a minha alma e o que sinto da vida no exato momento em que escrevo. Ou seja, é através das palavras que ele ganha força, que ele consegue retirar o bom da vida. Já repararam como as palavras têm toda a força? E eu, há uns dois vídeos atrás, falava-lhe de um mantra. O mantra é assim mesmo. É pegar nas palavras de um livro, nas frases e dizê-las. Ele tem nos seus poemas verdadeiros mantras. Ele consegue dizer algo que nos faz muitas das vezes refletir. Caramba! Isto é para mim. Esta frase é minha. Ele diz assim, façam as palavras que escrevi, porque ficam silêncios. Silêncios, silêncios que não calei. Ficam os olhares que te senti e as palavras que não te ouvirei. Nos teus sonhos me colocaste, nas tuas horas de amargura, no meu abraço tu ficaste. E te sentiste muito segura. Ele fala de inquietude. Ele diz que onde está o teu fecho, o passado está na cabeça, tortura demais. Não precisa de saber quem sou eu, que tenho vivido no escuro, que tenho estado sem confiança. Quem sou eu? Sempre brilhei, mas recuso aplausos, versos fortes. E ainda nos diz, um homem também chora quando a vida dá um nó. parece que não chega a hora de deixar de estar só. Fala-me, eu falei, não. Certo dia, vim ao mundo. Ainda era pequenino, mas bem lá no fundo, nunca deixei de ser menino. Porque nós nunca deixamos de ser meninos. Nós somos aquela criança que fica no nosso interior e por isso eu falo-vos muito do meu interior, porque esse interior é a nossa criança interior. nós precisamos de falar com ela, precisamos de conversar. E eu sei do que falo, porque também passei pela depressão. E quando entrevistei o Jorge Bandeira numa entrevista do Culturando, há uns meses atrás, eu percebi o quanto era importante falar de depressão, o quanto era importante falar de livros e dizer-vos que um livro pode ser a solução, a leitura. Por isso, já sabem, se vocês quiserem ter o livro do Jorge Bandeira, procurem o Jorge no Facebook. Adquiram o livro dele, leiam-no, percebam como a poesia é forte e nos faz libertar. Conversem com o Jorge, se também tem problemas de ansiedade, de depressão. Isso está mal, porque é conversando, é lendo, é escrevendo. Escreve também os seus poemas, forneçam. Mas não se feche, nem se deixe, naquela sensação de que o mundo vai acabar, porque não acaba. O mundo continua sempre, para aqueles que querem viver e para aqueles que querem ser felizes. Seja feliz também. Sabem que o Jorge perdeu uma irmã num acidente. Isso já estava em depressão? Piorou ainda? Com divórcios, com muitas coisas a correrem mal na sua vida? Para si, que o mundo ia terminar. Se calhar o senhor também. É sim, parece que vai tudo desabar, mas não. Um livro na sua mão, uma boa leitura, reflexão, meditação, tudo isto que eu vos estou a dizer, pode ser a solução para dar a volta por cima e ser mais feliz. Jorge Bandeira, um livro de poesia, um livro que, quem sabe, não pode ser o seu grande aliado, o seu amigo. E vocês dizem assim, mas porquê que me dizem que um livro pode ser a solução para a depressão? não é a solução, não vos vai curar a depressão, vai-vos ajudar a controlar melhor a depressão e sorrirem mais e a perceberem que a leitura é a base muito importante para sermos felizes. E se gostou deste conteúdo, se gostou de ouvir falar de depressão, de suicídio e que nós podemos ultrapassar tudo isto através de um livro, deixe o seu like, subscreva o canal e ajude-me a divulgar mais livros, mais temáticas, mais autores, porque é algo que eu faço com o coração e com muito amor, porque eu gosto de ajudar os outros e, porque não, ajudarem-me a mim também a poder levar bem longe os livros, a literatura, os autores, os amigos de coração, que são aqueles que escrevem para eu ouvir. Um beijinho muito grande, sejam muito felizes e se já estão de férias, umas boas férias. Um beijinho muito grande,